Música E fala galera, RafaFL falando e hoje com mais um vídeo, dessa vez um vídeo de Rainbow Six Siege, mas dando algumas dicas né Eu vou estar falando algumas dicas básicas pra jogadores novos que estão entrando agora no Rainbow Six Siege e também algumas dicas pra veteranos Que provavelmente algumas dicas você que já joga Rainbow Six há um tempo, você também com certeza não sabe Então, bora pro vídeo A primeira dica que eu vou estar dando vai ser em relação a granada, que ela tem um temporizador, que muitos chamam de cozinhar granada O que que é isso? Você segura a granada pra ela bater na pessoa e já explodir Isso daí demora pra ela explodir na sua mão, são 4 segundos Vamos dar uma olhada ó 1, 2, 3, 4 É, são mais ou menos 4 segundos até ela explodir, desde o momento que você tira a granada e joga ela Pra fazer isso é bem fácil, você só tem que pegar o botão da granada e segurar ele e depois soltar E como que é bom fazer isso? Bom, depende de quem você vai atacar e da distância que você vai atacar Isso daí você tem que calcular mais ou menos a distância Mas vamos supor que você segurando a granada por 1 ou 2 segundos no máximo já dá uma cozinhada bem legal nela Ela já vai chegar explodindo basicamente independente da distância Outra dica bem legal também em relação aos granadas é o indicador dela É, não sei se a maioria da galera percebeu, mas tem dois indicadores de granada Um é branco e outro é vermelho O que isso significa? Um indicador branco, como vocês estão vendo aí na tela, ele indica que você vai tomar dano da granada, só que você não vai morrer Já o vermelho é o oposto, você vai tomar o dano da granada e também vai morrer pra aquela granada Como vocês estão vendo aí na tela também Uma outra dica bem legal é em relação a quando você está jogando no modo refém Que você está defendendo O que você pode fazer? Muita gente já se aproveita disso, fica marcando atrás do refém Porque se caso outro time der um tiro no refém e derrube o refém Eles vão ter lá um pequeno tempo pra levantar o refém Se eles não levantarem o refém, seu time ganha Então o que você pode fazer? Você pode estar machucando o refém antes de começar a rodada Como que funciona isso? Você vai ter que dar uns dois, três tiros no pé do refém e vai deixar ele lá Assim, quando a pessoa, outro time, chegar e dar um tiro que seja no refém Ele já vai cair incapacitado no chão Isso daí é muito bom porque você vai estar forçando que outro time tenha uma reação mais rápida Porque senão o refém vai morrer E também vai estar desconcentrando ele, né? Porque ele vai ser obrigado a entrar ou vai perder a rodada Bom, agora outra dica Uma coisa bem interessante também no Rainbow Six Siege É quando você está com o Hulk É você usar aquela maletinha de colete Pra tampar algum lugar que os drones conseguem passar Como vocês estão vendo aqui Você tem que ficar bem alinhado com o buraco Onde o drone vai passar E colocar bem rente ao buraco Pra ele não conseguir pular por cima dessa mochilinha É só você colocar a mochilinha no buraco Que o drone não vai ter visão e ele nem vai conseguir passar por ali Isso daí faz com que o drone não aviste o objetivo E você também ganhe bastante tempo Até a galera do outro time avistar o objetivo Encontrar o objetivo Olha aqui Como vocês estão vendo O drone não consegue passar por onde está a maleta E ele nem tem visão também Ele fica totalmente incapacitado Nem bugando, nem tentando virar o drone de lado Ele não passa pela maleta Não tem jeito Outra coisa bem legal de se fazer no Rainbow Six É tacar a granada por debaixo da barricada Seja ela barricada de madeira Ou a barricada do Castle É só você mirar um pouco abaixo da barricada e tacar Eu aconselho você a dar uma cozinhada na granada antes e tacar por baixo Isso é bom porque Você vai estar se protegendo Não vai estar precisando quebrar uma parte da barricada E vai estar surpreendendo a outra pessoa Outra dica também Que é muito importante no Rainbow Six Mas muito importante mesmo É como cair Seja do alçapão ou de uma janela Sem fazer barulho Ou fazendo o mínimo barulho possível É só você pular Enquanto você estiver no ar Você aperta pra deitar Aí você vai cair E vai fazer esse barulho aqui Que é quase nada Bom, outra dica agora É em relação ao Banditil especial dele Você vai usar pra cancelar a carga do Thermite Aquela carga especial O que você vai fazer? Você vai deixar, por exemplo Duas paredes ou uma parede Dependendo do lugar onde você está Já com a carga elétrica Pra ele não colocar lá E vai deixar uma parede sem a carga elétrica Pra que isso? Pra ele tentar colocar E você desativar Que nem vocês vão ver agora no vídeo Você tem que colocar a bateria Quando ele coloca Encaixa a carga na parede Você não pode esperar ele Começar a detonar Porque senão você vai morrer Outra dica também que eu tenho pra dar É no mapa avião Que tem aquelas janelinhas Uma coisa que é bem legal fazer lá É você pegar a Glass Quando você está de atacante Pra marotar a galera que está lá dentro Principalmente quando a bomba está nesse andar Que fica rente Essa janelinha rente a asa do avião Como que funciona Com o Glass A arma do Glass É única e exclusivamente Com a arma do Glass Você consegue varar a galera Que está lá dentro Só que quem está lá dentro Não consegue te varar Antes de você Quebrar a janela Depois que você atira Na janela E mata uma pessoa A janela fica aberta E quem está lá dentro Também consegue te acertar Mas antes disso A pessoa não consegue te acertar Eu testei também com A Frost A 12 dela Eu cheguei bem perto da janela Você não toma dano Tentei explodir com C4 E nada Só com a arma do Glass Que você vai conseguir quebrar a janela Eita porra Só uma coisa um pouco diferente aconteceu Mesmo não podendo varar Quando eu encostei na janela do avião Um tiro da 12 da Frost Me pegou Deu uma bugada e me pegou Então é bom ficar um pouco esperto Não dá pra varar Mas se você encosta Parece que tem um bug lá Que consegue te varar Assim Então tenta dar uma afastada da janela Não fica tão colado na janela Quando você está de dock Você consegue levantar o refém Caso ele tenha caído Com aquela pistolinha De levantar seus amigos É bem melhor Porque vamos supor que no tiro teia Você incapacita o refém sem querer Ou alguém do seu time incapacita O refém sem querer Em vez de você ter que ir lá Levantar o refém Você pega a pistolinha Virando o refém Dá uma carga só Antes de levantar ele E pra finalizar Uma dica que é um pouco inútil Mas só por curiosidade Você também consegue Incapacitar os inimigos Quando eles estão caídos no chão Você também consegue Levantar eles com a pistolinha do dock E o vídeo era isso então galera Espero que vocês tenham gostado Das dicas Espero que Algumas dicas tenham te ajudado Se você gostou do vídeo Não esqueça de deixar seu like Compartilhe o vídeo E se não é inscrito Se inscreva no canal Como o canal é pequeno Qualquer ajuda É muito bem vinda A divulgação Quando o canal é pequeno É muito complicado Divulgar o canal Ele cresce muito devagar Então se você puder me ajudar Eu agradeço muito Eu vou estar deixando também O link na descrição De dois canais Amigo meu Um dele é o Sepultura E o outro é o AJ Solder Ele faz vídeo de dicas E notícias de Rainbow Six E gameplay também Então se você quiser Dar uma olhada nos vídeos do cara Eu vou estar deixando o link Aqui na descrição Beleza? Valeu e falou Eu vou estar deixando o link